E aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Caio, no vídeo de hoje da FGTEC a gente tá passando aqui pra deixar um recado muito importante pra vocês no dia 19 e 20 de outubro, sábado e domingo, a gente vai tá com o nosso stand lá no Anime Extreme então a gente quer convidar vocês a tá com a gente lá, vai ter campeonato de Street Fighter e vai ter promoção de muito produto então cara, corre, compra o teu ingresso que a gente vai tá te esperando lá, certo? vocês são muito convidados, até o próximo vídeo e a gente se vê lá, tchau!